Amigos do programa Barbarella, estamos hoje com um dos nomes musicais de maior importância do Rio Grande do Sul. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto se apresentam hoje aqui. E uma pergunta bem direta, acho que uma das perguntas mais populares que você escuta. O que é representar esse nome Teixeirinha no Rio Grande do Sul e na música sul-brasileira? Olha só, para nós, é uma honra como filho, é muito bonito, é uma caminhada muito bonita, as portas estão abertas, mas nada é de graça nesse mundo. Nada é de graça. Tudo é com muita luta, com sacrifício também, mas é gratificante a receptividade que a gente tem em todos os lugares onde nos apresentamos. Mas eu digo também que pode ser fácil por um lado, mas a responsabilidade é dupla. Porque também, vocês sabem disso, vocês são artistas, estão aí no caminho, depende muito da nossa conduta. E essa carreira, se o Barbarella não duraria 43 anos, se não fosse a conduta. E tendo uma boa conduta, é voltar sempre, né? Temos que voltar sempre. Nós temos o show aqui e a nossa ideia é voltarmos aqui, né? É o símbolo da música. É, é verdade, né? E remetendo a sua infância, um fato, talvez o primeiro fato, ou um fato mais marcante, que você tenha música e seu pai, que despertou você para esse cenário, uma lembrança, seja a primeira ou a mais importante? Então eu vou te contar. O meu pai, que trabalhava no Dyer, trabalhou cinco anos no Dyer, e daí eu nasci no tempo que ele trabalhava lá. Daí, por uma lei que surgiu no Estado na época, parece que o governador, quem tinha assumido, era Ildo Deneghete, E ele lançou uma lei que todo o funcionário, não sei se era do Dyer, ou não sei se tinha outras instituições, que tivesse com menos de 10 anos de carreira, ele seria exonerado. E meu pai tinha cinco anos de Dyer, ele nunca faltou, nunca chegou atrasado, sempre cumpriu, né? Ele era tratorista, pontual, pontual trabalhador, e daí ele foi exonerado. Daí ele resolveu usar a música, viver da música. Nesse momento foi divisor de águas. Exato. E daí o meu pai foi morar ali em Estrela. Estrela. Estrela e Lajado, ele morou na frente do Lajado, tem um hotel ainda, até hoje, os proprietários ainda estão ali, que é na terra próxima da igreja. E eu me lembro que eu era pequeno, eu fazia um palco aqui, num degrau de uma escada, e disse, ali está o Teixeirinho, ali está o Antoninho da Rosa, que era o acordeonista do meu pai. E a minha mãe também cantava junto com o pai, naquela época. E daí eu era o cantor da banda. É mesmo? Tu vê, desde aquela época, eu era... Que idade, aproximada? Dez anos? Não tinha três. Sério? Não tinha três, era uma lembrança vaga na minha frente. Uma das primeiras lembranças da sua vida, inclusive. Da minha vida, da minha vida. Que legal. E eu lembro, assim, do pai, com o Antoninho da Rosa, era o acordeonista dele, e era colega do Dyer, do meu pai. E a minha mãe, ela... Minha mãe cantava. Ela cantou, acho que um ano ali, depois daí ela não aguentou a carreira, e também não teve mais... Não deu mais certo com o meu pai, e eles separaram. E ali que você percebeu que aquele local te atraía, de alguma forma. Que o palco te atraía. O palco já veio, já veio, né? É como dizia uma professora de música que eu tinha, assim, ele aprendeu música na mamadeira. Que maravilha. Mas o meu filho, o meu filho é a mesma coisa. Quando ele nasceu, e daí eu sei que um tempo lá, quando ele começou a gatinhar e tal, dentro de casa, hein? Lá, e tava incomodando, eu botava a música do vô dele, ele levou, levou, e ele ficava ouvindo, levou. Teixeirinha Neto, eu vou estender a pergunta que fiz pro seu pai. Qual a primeira lembrança que te vem à mente, música, seu vô, seu pai, a mais importante, ou a primeira? Seu pai falou que foi lá na nossa região, estrelagiado, quando subiu no palco com três anos. E você, qual a primeira experiência com música, seja ela no sentido que for? Olha, eu tenho inúmeras lembranças, na verdade, mas uma delas foi, uma que foi inacreditável, foi ali na região, em Venâncio Aires. Tinha um show, assim, na época eu ajudava o pai a vender CD, eu tinha 13, 14 anos. E tal, tô ali, caminhando, não sei o quê. Daqui a pouco o pai faz o sinal pra eu subir ali, né? Eu falei assim, né? Deve ter dado um problema, não sei se era um rodeio, tava cheio o lugar. Pensei, deu uma briga, alguma coisa, não pensei, eu tava, eu subia ali, subia e ele fica, fica aqui atrás de mim. Não precisa vender mais nada, fica aí, fica só atrás de mim aqui. Daí chegou uma hora, uma música, ele chegou pra mim, o acordeonista deu mais uma volta e ele, tá vendo aquele microfone ali? Canta. E eu, como assim? Você fez isso comigo, né? E eu, como assim? Daí ele me apresentou, só o pessoal aplaudindo, e eu, tá, e agora? Vou ter que cantar, né? Tá, e fechei o olho e fui, né? Como se fosse bater um pênalti, né? Fechei o olho e citei a bola, não sei. E entrou. E entrou. Acho que entrou, né? Não sei. Que maravilha, que maravilha. Gente, conversei com essas duas personalidades da música do sul do Brasil e também do Brasil. Levando adiante esse nome Teixeirinha, que faz parte, no mínimo, da cultura de um povo. Obrigado pela companhia e é um prazer de ter um papo com vocês hoje a noite. Obrigado, obrigado, pessoal do Barbarella. Um grande abraço a vocês. Um grande abraço ao pessoal lá de Arroio do Meio. Aquele pessoal da Gencana lá, ó. Vocês estão no meu coração, hein? Programa Barbarella.